A cidade lançou mais homem, caralho, filha da p... A cidade de A cidade de Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bye. Ok? Tchau.